Tchá, tchá, tu tchá DJ Rui Fulte é o Tchá, tchá, tchá No terror dos modcasts Fiz a ti mais caro, dentei na mão chave Tirei de giro, lancei minha Ferrari Corrente mesada, diz outro que lata De 100 e ver eu cheguei, tô à vontade Eu não havia, me viu que já loto, sorriu Que do meu lado, cara que tá recontando Garopa, só nota de 100 Porque moleque ela quer gastar Então vem nesse ritmo de edição de onete R1 passeia milhão Desci pra baixada no Guarujá Vem nesse ritmo, solte cifrão a 200 por hora sem limite Sei que você tentou me alcançar Mas se Deus é comigo, então vá na minha frente A gente é querer tentar me alcançar Tchua, 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 banha Em camisa da Black Blue Descer para o baile com a minha onete Curtiu-me toda a minha reunião Camarote, Arabipe, o meu chac é só de 100 As novinha e quando viu, eu já chamo Oi, ostenta Oi, ostenta, ostentação Escute o barulho da minha onete Estou prestando com o bilhudo, cordão Oi, ostenta Oi, ostenta, ostentação Escute o barulho da minha onete Estou prestando com o bilhudo, cordão Patrocínio a firma em mão Tô tipo assim, solto caciala Que é o conforto do corola Do meu jeito que pode pá Mas maldinha se amarra E com a dúvida o meu cordão Ela olha pro lado e comenta com a amiga Com esse eu caso não peço não Oi, ostenta Oi, ostenta Ostentação, escute o barulho da minha honesta Presta atenção no brilho todão Oi, ostenta Vai, tu, tu, oi, eu presto Ostentação, escute o barulho da minha honesta Presta atenção no brilho todão Presta atenção Presta atenção Presta atenção no brilho todão Tchau, tchau, tchau